Segundo dados da ONU, existem no mundo cerca de 200 milhões de pessoas vivendo fora do país de origem. Aqui no Brasil, elas vêm de todas as partes, mas principalmente dos países da América Latina. Milhares delas vivem ilegalmente. Para regularizar a situação dessas pessoas que quase sempre vivem à margem da sociedade, o governo brasileiro criou a lei da anistia migratória. No próximo Plano Geral, nós vamos falar sobre imigração no Brasil e no mundo. Os nossos convidados para este debate são Sérgio Cury, ministro do Itamaraty, no Paraná, Gladys de Souza, presidente da Casa Latino-Americana e Ângela Moreira, professora de Relações Internacionais da Uni Curitiba. É a TV Sinal, um debate dos principais temas da atualidade.